Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca as suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas de um sertão em Luara Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca a sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca A viola, o violeiro toca Em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca A viola, o violeiro toca